Deve de acender! Quero aproveitar a energia da galera e fazer mais um vídeo aqui Quem topa gravar um vídeo comigo aí? Quem tiver com o celular, por favor, vamos acender a luzinha do celular Acende a luzinha do celular Acende a luzinha do celular Eu tô na maraponga, pode dar maraponga O show tá bom demais Acende a luzinha e jogue a mão Acende a luzinha, acende a luzinha Acende e diga sim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai! O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Estourou o casarixi! Olha na casa de vovó, só nasceu de batalha Chega o fim de semana, fomo bebê dobra Vovó se brega o gruba, paparra do netinho E ficar na casada O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai! 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 MR Viagens Alô, Maiano Rodrigues Show! MR Box Ronagadins Pirifeste FiltraSaga Tá comigo? Cadê a tua dinâmica? Vai lá na casa de vovó, só nasceu de batalha Chega o fim de semana, fomo bebê dobra Vovó se breia o c... com a parra do dentinho E fica na calçada, quero ouvir assim Menino de vovó vai deixar vovó Isaia Sene O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O véio voltou, o véio voltou Vai deixar, vai deixar Segura a pulpa do Montes Meu dente e fibra, paredão, pardalada O nome dele é Chicão É pé de pano, burgui, barzinho da maraponga E o Fábio e som E passei na nave, ela me viu Na água, botando o fuzil E mamar no beco, um pouco distante E me sabe os pais, tô na onda do cano E tipo Hollywood Você controla a vida, vem você mina xereca Toma, toma, vai, vai, vai Você controla a vida, vem você mina xereca Toma, 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 toma Você controla a vida, vem você mina xereca E tipo Hollywood Você para... Toma, 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 toma Vou se encontrar na vida Vem por cima e na xerica Toma, 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 toma E tipo, 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 tipo Roli, 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 roli Filma o macio, topiacho O homem emagreceu, tá um jasco É João Dior, João Dior diz Vai, vai, vai Eu passei na nave, lá me viu Ruado na água, porta no fuzil E mama no beco, um pouco distante E me sabe, faz toda onda do que antes E tipo, pra, pra, pra Vou se encontrar na vida Vem, 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 pra, pra, pra Toma, 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 toma Se encontrar na vida Vem por cima e na xerica Toma, toma, toma Vou se encontrar na vida Vem por cima e na xerica Toma, toma Toma, toma, toma Se encontrar na vida Toma, toma, toma Vem, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Chocobom O rei dos bares Se tu tá me querendo Vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo sua Bora, Josimar, tu peça! Não vem cá, a cama pega, e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo sua Se tu tá me querendo Alô, doutorzinho, cadê você, doutorzinho? O homem do remédio tá aí, Jonathan, acendei! Tô doze Paredão, pardalada, tocando o Zé Cantor Max Red, paredão, pingo de ouro e cachaça, pingo de ouro Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar Eu já tô percebendo A minha boca é na tua e a tua, hein, Jorge? Minha boca é na tua, tua, minha, então... Não precisa Que tu tá me querendo Dá pra ver o teu olhar Eu já tô... Então vem A minha boca é na tua e a tua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, vamos fazer suar Alô, Augusto, expressa Já foi, Augusto, é muito alô, Augusto Se tu tá me querendo, então vem cá Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar E quem gostou dá um gritão Alô, Guilherme, leva pro Fernandinho do Feijão, cadê ele? Ai, que delícia o verão 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 Eita, porrazão, Marapô Ai, que delícia o verão Se tu tá me querendo, eu já tô me querendo, eu já tô me querendo, eu já tô me querendo Feito e semana é pet e eu tô na beira da praia Com eu e minha turma, com a tua pra fazer suar E cobrei a praça jengara Pra poder pagar o pet e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente bota o zumbi A gente bebe no chão M.R. do Griffith Mr. Don Griffith É Mr. Don Griffith Ai, que delícia o verão A gente fica no chão Ai, que delícia o verão Manda pra cá, manda pra cá que eu recebo Ai, que delícia o verão Jure, Jure, Jure diz Jure diz Ai, que delícia o verão Alô, Daniel Né, que delícia o verão Jure, Jure diz Né, que delícia o verão Espero com você amor, te amo com você em qualquer canto vou Te quero ver comigo para onde for, preciso do seu beijo, quero o seu calor Prometo se me encontrar, te levo pro paraíso, você vai gostar Nosso amor é tão bonito, lindo como o mar Como o brilho das estrelas, uma noite de luar Ah, eu preciso lhe dizer, sofro muito sem você Como o dom e a solidão, ah, eu consigo lhe dizer Vem correndo, vem, vem, é só teu meu coração Olha a chocobu! Ei, Delivão! Olha quem acaba de chegar pra completar, fechar tudo Chapinha, Chapinha, Carlinho Ei, o rei do ouro Espero com você amor, alô doutor Vitoriano, veras Quero ver comigo para onde for, de maravilhas Seu calor Prometo se me encontrar, Anderson E você vai gostar O nosso amor é tão bonito, lindo como o mar Alô, Betê, tô me vendo apaixonado Ah, eu preciso lhe dizer, sofro muito sem você Como o dom e a solidão Ah, não consigo lhe esquecer, vou correndo, vou lhe ver Eu só tenho o meu coração Madeira Júnior! Segura a Zé Cantão! Uh! Chapinha, o rei do ouro Olha o Sosa do Farofo, o Sosa do Farofo Cidbote Olha, ó Ei! Ah, meu chapinha! Tá azar até Você não tem limite, você não piora Liga pra brincar com o sentimento Faz proposta que sempre me apolora Sabe que é a marida perdendo o tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez que eu veço a brincadeira Chega de bobeiro, tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Oh, 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 oh Eu tô falando sério Oh, oh, oh Sabe, eu também te quero Bora bebê com o Zé Cantor, chegou! Fecha os olhos Tira a roupa Sobra a boca Tenho mel E acalma meu desejo E me leva Até o céu E surreal E bom demais Tendo aqui toda vez Que o quê? Que o quê? Que o quê? E a gente Eu não disse, Carlinho Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Pra mim, olha aí Qualquer coisa que Me mantenha perto de você Posso fazer Cafaneia no cabelo Vigiu teu sono, sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se é babá vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Passeira com a baia Pra quando você fizer seus planos Galera! E quando... Antes de... Testa esse amor em mim Vai! E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda a minha braça e não saia Apreta esse emprego de cabaia Me prenda a minha braça e não saia Aceita esse emprego de cabaia Maestro! Não! Era só o que faltava Aí completou Completou Jonathan CD Gustavo CD Show! Com essa aqui todo mundo bebe Rivaldi da Maraponga Eita paixão! Quero ver! Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem 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 Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guarda E a gente se pretendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu Marcos Prime, bora Marcos! Só a plateia, quero ver, vai! É! Se eu soubesse No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E ele me fez É o fim daquele medo bobo Por que você me fez a... Escuta, Carlinho! Apaguei e deletei da outra pessoa Só por causa de você Meu amor Amor, 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 somente meu Eu acho que você chegou e encontrou meu coração Toma esse jeito atraente Estou me subindo as mãos Veio deixar de ser criança e me ensino a amar Eu sei que não foi fácil Foi difícil de te convencer Depois de cair dos seus braços e depois sofrer Tentando apagar de mim Tentando apagar de ver meu coração Me deixou livre para amar Amar, amar, amar Apaguei e deletei da minha mente Outra pessoa Só por causa de você Só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, 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 somente meu Quando te deram um sorriso Me dá meu E tudo em você é lindo Queima de desejo Tá com medo Tá com medo do amor E aí? E deixa a página virar E deixa o coração encroço e abrir E vai beijando a minha boca Se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Alô, doutor Ivan! E vai rolando o sentimento É de soboto, é de soboto Chega! Tá na boca e na minha boca Tô fora Fingi pra me ter na cala Alô, Ita, no Castro! Comigo não rola Tá querendo o meu perdão Eu tô de boa Segura a mão no bala! É Deus quem perdoa E não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim E nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Nunca mais nós dois Alô, Leonardo Amaral! Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Some do meu lado Para a G, 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 Rana diz E tem mais um segundo Do meu tempo com você E você vacilou Segura o jogo 20 a 6 Alô, alô, Ita, no Castro Vou me ouvir o danço E você vacilou Vai correr tudo Eu poderia te enganar Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu fico a sonhar Vem te ver voltar Vem te ver voltar Alô, Gordida Bodega E volta, volta Vem cá, Cidimo Vem cá, vem cá, vem cá Pra cá, vem Vem cá E nos amamos Você sabe Agora vamos tirar o pé do chão É pré-carnaval É Valdida Maraponga Ronaga Fio traçado Virivester Belnet Um, dois Um, dois Tira, 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 tira Vai! É o Zé cantor Fazendo o som Fazendo o som Deixa o som na música Fazer você dançar Com o Zé cantor A festa não tem hora pra acabar Por isso, solta o corpo Dança, dança Até se cansar A alegria da nós É fazer, fazer você dançar Vá o esquerdo bem Vá o esquerdo bem Vá o esquerdo bem Prepara pra tirar Vai! Vem cá, faz baropo Vem cá, faz baropo Vem cá, faz baropo Vem cá, faz baropo E tira o pé no chão Chão, 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 chão Vem cá, faz baropo Vem cá, faz baropo Pimbe de ouro Tocando o Zé cantor Cachaça, pimbe de ouro Paredão, pardalaga E Max Legend Bruno Mato Peça, Paraíba Show! Deixa o som da música Fazer você dançar Com o Zé cantor A festa não tem hora pra acabar Por isso, solta o corpo Dança, dança Até se cansar A alegria da nós É fazer, fazer você dançar Vem cá, faz baropo Uma vez que eu tenho Vem cá, faz baropo Uma vez que eu tenho Vem cá, faz baropo Prepara a marabongue Foi no ranchinho beira de estrada Eu no Luiz, que é lá da cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Vai! Fui lá, chamei pra dançar no forró Me ensinou a novinha, cheirou as acção Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora o meu amor Agora eu quero ouvir a Maraponga comigo Quero ouvir a Maraponga cantando Quero ver, quero ver Foi! Foi! Sai correndo O bicho bruto é homem que leva a gaia Oh! Tudo diz que afaga E uma gatinha massa que se envolver comigo É trem, desce, olha lá, cadê tudo, Lu? Saí correndo, competi, leva a mão Papou, Cotu do Céus, Luiz Vai, vai, show, show Vira e veste, viu, traçado, rodaga, diz Foi no ranchinho, pera de estrada Eu, Luiz, que é lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar no fó Pensei na alvinha, cheirou a taxa Na mesa do lado, amiga, começou Do nada, na varinha, barulho, meu papo E Zair Cedense, Carlos Aristides, Celso Luiz Virou, virou, virou Foi no risco, é a vaga Fique em cima, vem comigo e não disse Saí correndo Zair Cedense, cadê o arisco? Oi, o risco é a vaga Que uma gatinha amassa E se envolver comigo Chocobon, chocobon Sai correndo Segura a sessão da forte ferragem Tira o pé no chão Chão, 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 chão Vai, Zé Cantor Menina, gata, diz Vé, Rio E quem gostou dá um grital Aê Alô, Gabrielzinho, mais Tim Opa, para o bumbum do Montezer Segura aí, meu comandante Toda minha... Zair Cedense Juntos Essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Segura, Carlos Aristides Te procurei Para, Carlinhos Hoje Sou feliz Com você Que é tudo o que eu sonhei Só vocês Quero ver Lindo Menina, gata, diz E K.R.U. diz Simbora, simbora Didi, maravilha Oh, oh E eu te amo Oh, oh Eu te amo Meu amor Gildão Olha quem chegou, Gildão Alexandre do Gelo O meu sangue Bebe por você Fechou, fechou, DJ Vai Tchau Tchau, tchau Que jogo Não, mas peraí Toda vez que o seu namorado sai Você vai Olha Todo mundo Me está comendo Dizem O chapéu acabou com a voz do Natão Vai me achou disso Me dá vergonha de dizer O que disser Quero ouvir o coro, vai Dizem Coração E dizem que o seu amor Só Vai trair Lindo, Carlinhos Que show Espetáculo Mais é cantor Dizem Que o seu Coração Boa Segura, Rafael Rafael, o segurança não gosta de alô Só tem gosto de vel Vai, tá aí Só o Muba que gosta Só o Muba Alô, seu Valdir da Marafoga Alô, Valdir Júnior Uh Briga de vogal das meninas Che Che Para os apaixonados Que canção Bora junto Tu tá desgraçado, Júnior Você não viajou não, Júnior Você tá com todo o gás Vai Você vai tocar até graça hoje Viva Vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Nas amortos E assim Eu não te quero Agora chego E a ver Nas amortos E nas animais É Que não te quero Júnior 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 Parou É a mesma coisa Tu tem que vir pra cá Tem que vir pra cá Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo Tô nem aí Eu tô ligado não Eu pego a mulherada Jogo no meu caminhão Tô nem aí Eu faço o que eu quiser Eu tô na barapongo Eu quero ouvir E pega fogo o cabaré Joga na pressão Show Bora sim São da forte Errada Uh Era pegada É Bruno Botupé São paraíba Eu sou o marido Fuleiro Eu sou cabra safado Eu sou raparigueiro E vai na porta Do cabaré Minha mulher já botou Ganha Arranjou Do sujeito Diz que rapariga Tá no meu sangue Não tem jeito Vai jogar minha mala Na porta Tô nem aí Eu tô ligando não Eu pego a mulherada Jogo no meu caminhão Tô nem aí Segura Popó Eu sou da bagaceira Vai Show Tô nem aí Eu tô ligando não Eu pego a mulherada Jogo no palô Dudu Rodrigues Eu passo o que eu quiser Eu sou da Marco Zé de Carlinho Depois de trinta anos O homem voltou Carlinho Tem que ser Zé Cantor e Carlos Aristides Sai a CD Chocobô Chocobô Era pegada Fala de missão Mas Zé Cantor E fala de missão Esplodiu Esplodiu Esgotou Esgotou Alô Valdir da Marafonga Cheio Cheio Uh A gatinha vem chegando No subbing do pão Fechando o seu volume Revolando até o chão Galera se agita Alô Fonseca Eu vou cantar Popompirim Popompirim Quicos fecham Popompirim Popompirim Já que me chamou Alô Edson Bota Vem pra cá Edson Bota Rodelê Rodelê Tá dançando Popompirim Gatinha vem chegando No subbing do povão Alô Juninho Ah não Juninho Ah não É ele Celso Carinho Tá dançando Popompirim 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 Pediu o show Chambobim E todo mundo Trouxeram até o Marcosét Tá dançando Popompirim Esse carinha Esse carinha é diferente Guabiru na rua Morrada aí Popompirim Popompirim Todo mundo Dança É o Tiago Pintor Farmácia Salles Alô de Assis Vai na pegada No subbing do subbing da Popompirim Top em tu Alô Gabriela Top em tu Viajo com segurança e conforto Tá dançando Popompirim Já vi carnaval bom Mas carnaval com forró É melhor que tem Escuta Marapoga Eu tô em casa Eu quero ir pro forró Vai Essa é a sábado e domingo Vai Eu quero ir pro forró Segura a cara Cavalcante Móris aí Acendei Ir pro forró E nem que seja De carona Pra dançar Na noite inteira É isso menina Vai doutor Ivan Vai doutor Ivan Eu digo meu Forró é O melhor do Brasil Vai na minha carona É aquela do Bilbio O meu forró Você é o melhor do Brasil Minha parana É aquela do Bilbio Quero ir pro forró Alô João Vitor JRC João É Paulo Vitor Paulo Vitor E o velho da JRC Tá ali ele Voltou Eu quero ir pro forró Enriquecer Já nem quero Pra dançar Na noite inteira Com a minha dona Eu quero ir pro forró Cadê o Fernandinho Do feijão Meu empresário Vai junto Opa Show Show Alô Maitim Cadê tu Maitim Pega fogo Cavalé Bora Claudio Cavalcante Eu fui o rei do baralho Vai Oi Pega a casa e bebe cana Aí a Chicão Do pé de Fonoburg Moral Eu entrava no jogo E sentava de travessão Do sinto Rebob Smith Já bebia uma cachaça Misturava com limão Puxava o chameu Pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta em duas Jogava outra no chão E botava outra no bolso Tava feito A travessão Ei Olha o paredão Pingo de ouro E cachaça Pingo de ouro O melhor do Brasil Meu Netfibra E nos braços de uma morena Eu quase morro Melo Mas não me lembro O meu cenário de amor Alge Spray Melo Márcio Cadê tu Debaixo de um batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convida na barra Sabe Cantinho da cama O rádio A meio volume Cheiro de amor Cheiro Cheiro Doutorzinho No mais tempo O que? O meu sapato Alô Mais Isolando Cheiro Alô Do meu velho Afoz De caçador Alô Mutim Minha morena Me beijando Feita a beira Eita Boteco do Mutim Fotografando O meu cenário De amor No ar Esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Cima da cadeira Que era minha Onde era a cela Afoz De caçador Segura Carlos Aristides Oi Galua Maradinha Verão Neste Ante Fotografando O meu cenário De amor Moto Do peça paraíba Compra Vende Troca Financia Qualquer moto Vai de cem a mil A dois mil Cilindrado Cheiro Cheiro Quero abrir Mais a rosa A rosa Alô Gustavo Rendeira Rendeira Vou ler Mulher Renda Ensina Fazer Renda Cadê o cim de moto Cim de moto Pra botar aqui Com farofa E pedra dura Tanto bata Até que fura Até que fura Mas o meu barco Você tem que navegar E navegar E navegar E navegar E navegar Desesperada Muitas flores Vão lhe dar Olê 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 Olá Entra a cruz E a espada Na frente Desesperada Bora subaqueiro E a rosa Bora junto Suco Querer A rosa Parredão Bardalada E Max Legend A rosa Vermelho Branco Bora Roginho Agora Vai Show Não deramaram Em minha box O velho voltou Jotar e C O velho voltou Com força Falou João Vítio CAC Contabilidade Vamos embora João Vítio Uma pra recordar E pra amaraçar Escuta só Vai Quem tá bebendo Joga a mão Do céu Aí Quem tá feliz Com o Zé Catovo Escuta aí Bora BT Passei a noite No forró Aquilo tudo Pra mim Foi tão lindo Foi tão bom Bora Juninho de Castro Vai Elio 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 Tumir De Gata Diz Carreio Fio traçado Tá por aí Fio traçado Representando Ronagadins Vinibest E o Rojo Miladanha Ah Que moceria A gente Sem encontrar Da Lua Chega Segura Dio Natar CD Gustavo CD Gravou Arason Alô Paulo Vitor JRC Eu Me compotei Eu fui um bom rapaz Eu sei que posso ser Malvéio Malvéio Isso só depende de você Uma do Montese Seu sogro DJ Alô Valdir Da Marapoga Seu Valdir Parabéns Até pago pra ver Aceando Tiro Franzé Cadê o Cissão Já foi dormir Aí meu chefe Vem meu chefe Aceando Segura Cissão Aquilo tudo Pra mim Foi tão lindo Foi tão bom É o João Paulo Diretamente de Maracana Ui Equipe Todinha Marcando presença Opa Para Franzé Meu advogado MR Box Pessoa em box Jalela Porta de vidro Box MR Box Alô Claudiano Parabéns Claudiano Trinta e sete anos Calmininho Mais uma vai Uh Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Porque Perdi as contas Quantas vezes Te pedi Pra não brigar Cristiano Menino do Pão Felizmente você Menino do Pão Eu gosto de pão Viu Eu posso até ficar longe De ti Mas perto Eu não aguento E as vezes A gente tem que ter coragem Quando chega o momento Do grande amor Não é legal Pra qualquer um De onde que ele está perto Eu abro mão De tanta coisa Por você Olha o grupo Turma do Alco E mesmo assim Saquei me perguntar Eu vou dizer Claro que valeu Que a gente fez amor Oficial Ana Lima DJ Veículos Para Baia Eu achei tudo fácil E valeu Cadê ele? Cadê o cozinheiro? Eu pude te abraçar Eu sempre vou lembrar Que está guardado tudo No meu pensamento E valeu Os beijos Padreão, né? Padreão Eita, Adrião No seguro Como tá diferente Com o meu sentimento Fico, três férias Estendente Agora tem a minha equipe todinha Obrigado pela presença Viu, galera? Só faltou um ídolo Show! Show! Alô, sul, vagrinho Vale, missão Vale, missão Chega, chega Tô ouvindo o Henrique Sender Tô ouvindo o Henrique Sender Quando eu digo Que deixei de te amar Vai! Tem que respeitar O faldinho da Maraponga Quando eu digo Que não quero mais João Paulo Ferreira O rumo é do amor Gil Donde até esperando Viu, João Paulo? Eu tenho medo De viva De confessar Que eu estou Em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Eu sou louco por você Eu sou louco por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Os corações apaixonados O salão do salveio O salveio faz Que eu quero ver Um, dois E Explodiu, Chapinha Cadê o Cléber? O Cléber achou Mais pra quê? Se eu não posso enganar Eu sou louco por você E aí, Carlinho O Cléber diz quando o Chapinha chegou perto do Natal A voz se acabou Ó, o Sérgio do Farofo O Sérgio do Farofo Carlinho O Sérgio do Farofo O Sérgio Eu só quero ouvir você dizer Edson Motos Bora, Danilo Assiga, veículos Diz Nasa Motos Nasa Motos Me dê, me dê aqui Que ainda você quer voltar Pra mim Vai dar certo Vai dar certo Deixa comigo Fala Show Paz, encantou Uh Su, su, sucesso Daí, deixa, olha lá Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo O morro engano Que isso pra minha vida O casal eterno Eu peço a que era O assunto com medo de amor Que vive em cela Condenado e jogada solida Pensando que o dia Foi minha rainha E por tudo isso Peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não me estás Não tem sentido a vida Só peço teus dados Nem olhado Volta a mim Ela perdoa-me Já não sinto um pedaço Da mais ferida Isso é errado Porque eu preto Meu amor É um sentimento Amago e escuro Que eu não quero Nunca mais provar E chegasse para pedir Meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou outra safada Com a corela Saia da minha mesa Por favor E não me cança mais Não me queira mais E não quero voltar A paz que restou de ti Me deixasse luz O fogo tem a sua grandão Sem carinha Sem carinha eu sou Entreguei para outro amar Perdoa-me O que vou fazer Perdoa-me Vai lá não boto a fazer Vai Falou para a vereadora Beá Rainha do Parque São José Aí o chavinho Parmissão 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 na Maraponga Fazinho da Maraponga O melhor tira gosto O uísque mais gostoso É a cerveja mais gelada Fazinho da Maraponga O nome dele é Nasa Motos Compra, troca, finança e vende Eu jurava o parque Alô, Capitão Motos Você pode a minha chora De joelhos em clora Eu não vou voltar atrás Da minha decisão Ondeira de um, ondeira de um Segura a senha, Luiz E ondeira de um, ondeira de um Eu sempre fui tão fiel E você não pensou em mim E o tempo que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Que de fato não dá mais Pra quem? Pra mim nem pra você Nem que o mundo acabe Não tente me perder Chega de amor Só vivi um sonho Nunca foi real E nem que o mundo acabe Você só me deu desilusão Agora eu te dou A solidão